Olá, bem-vindos ao nosso terceiro episódio aqui no Canil Dom Odé estamos falando de pastores funcionais primeira coisa que eu vou pedir para você já deixa aquele like maravilhoso participe das nossas redes sociais esse sininho que está aí pá, é para ser acionado inscreva-se no nosso canal mas a gente já está inscrito é o seguinte, o YouTube é uma fase dos shorts e aqui é conteúdo pesado não tem espaço para shorts então eu vou pedir para você prestigiar o nosso trabalho porque se você fica dois vídeos sem assistir o YouTube acha que você não gosta Ih, está vindo fera aí, está vindo fera aí dia 26 de fevereiro de 2023 logo depois do carnaval domingueira é dia da primeira festa aqui em casa com a temática desta vez da Amazônia eu vou até aqui cozinhando pratos típicos da Amazônia venha, venha conhecer a minha casa passar um dia inteiro comigo vagas limitadas venha trazer seu pai, seu avô é uma festa familiar de pais e filhos e avós também venham espero vocês dia 26 de fevereiro e a inscrição é feita pessoalmente com a Dani que ela vai te atender então liga para ela e já faz a sua reserva te espero Carlos, tudo bom? tudo bem? Fabiana, tudo jóia? Fabiana, ela é geneticista ô Pepe, olha bióloga parceira que é companheira aqui só que a biologia tem diversos ramos o dela é genética e o Carlos é o primeiro criador que eu vi até hoje espero que sirva de escola que faz uso de uma profissional nessa área e nós vamos entender hoje porquê porque nosso episódio de hoje fala justamente sobre genética e também saúde e saúde está relacionado com genética genética e saúde mas vai muito além somente da questão de saúde hoje nós vamos falar sobre as escolhas de um criador que não deveriam ser feitas tipo ah, o vento está soprando pra cá vamos pra lá não elas são feitas em suma de uma série de critérios normalmente o criador tem os deles nós vamos entender que nem sempre o que ele quer é o que acontece porque essa mulher está na vida dele por sorte dele certo? é mais ou menos isso? quase sempre vamos lá vamos abordar esse assunto eu primeiro queria entender o seu papel dentro da criação aqui do Dom Odé maravilha o meu papel aqui dentro é auxiliar é dar um norte pro criador conseguir fazer as melhores escolhas de casais porque ele tem cães aqui que são maravilhosos como animais fenotipicamente maravilhosos em termos de temperamento em termos físicos pro objetivo do canil que é a funcionalidade só que quando a gente pensa em termos de genética e de melhoramento genético ao longo das gerações a gente precisa pensar em unir dois cães num casal que sejam cães compatíveis né? e que sejam cães que vão trazer uma melhoria pras próximas gerações né? então o meu papel é fazer esse direcionamento aqui pro Carlos quando você fala nesse direcionamento genético as características que você pode avaliar tem algumas que são em relação à saúde certo? que a gente vai discutir um pouco hoje só ou não? o teu negócio é você direcionar com relação a... exatamente porque principalmente a saúde sim né? claro, não tô afirmando que eu faço as avaliações de saúde não é essa a questão né? até porque são questões que saem da habilitação do biólogo né? e entra mais na parte de diagnóstico clínico também mas eu avalio os resultados desses exames e ajudo o Carlos a escolher os casais de acordo com esses resultados a focinheira por que a focinheira? a gente adquiriu esse cão de um canil da Espanha é um cão importado esse cão disputou uma seletiva do mundial mas a gente adquiriu ele não porque ele disputou a seletiva do mundial porque ele é um cão IGP-3 é um cão com alto nível de adestramento porque tem as características que a gente busca um cão com muita agressão com uma caça altíssima um food drive muito alto ele tem tudo ao extremo e tem uma saúde perfeita de várias gerações isso a gente pôde comprovar através da FAB é uma geneticista que ela analisou todo o pedigree então ele vai vir a agregar é um cão de um dono só então é um cão que ele aceita eu botar a mão aceita eu tocar nele mas se muita gente não se aproximar ele vai entrar em defesa então são cães que a gente procura a função de um cão de guarda patrimonial um cão de guarda pessoal um cão de polícia e com viés também se puder do esporte ok para nós é muito bom por isso que ele está usando a focinheira porque para a gente evitar esses acidentes entendi ele pode vir eventualmente sim, sim sem dúvida nenhuma apesar de ser um cão controlado é um cão que a gente toca manuseia ele mas é um cão dominante é sim nós estamos evitando estamos sendo prudentes exatamente tá quando você vai para lá para a Espanha não foi? isso o que que te levou até a Espanha? você sabia? você estava indo lá? na verdade eu não cheguei até a Espanha eu acabei adquirindo esse cão por contatos de outras pessoas por acompanhar o trabalho e outras pessoas me indicaram eu queria entender só quando essa moça entra essa moça entra aqui analisei o cão vi o cão um cão grande forte tem todos os características que eu busco agressivo com muita caça bonito dominante é um verdadeiro padreador porque um cão para ser padreador ele tem que buscar o que? ele tem que ter tudo ao extremo para os filhos saírem um pouquinho menos que ele escolher o cão passei o pedigree para a Fabiana a Fabi ela analisou toda a parte do pedigree e me disse com este cão ai mãe até a vigésima geração até onde atrapalha? até onde atrapalha? na verdade não é muito producente a gente olhar mais do que quatro gerações para trás porque a cada geração metade da genética passa só para frente então a gente olhando quatro gerações que é o que nós fazemos a gente consegue avaliar isso mas você fez uma pergunta para o Carlos que eu acho que é exatamente o ponto interessante quando ele me passa já passou pelo critério dele toda a questão fenotípica e comportamental ele já fez uma pré-escolha daquele cão e ele passa para eu fazer as avaliações que eu consigo fazer baseada em saúde então eu dou uma olhada especialmente na questão de dados de raio-x coxo femoral e de cotovelo não só do cão que ele está pretendendo comprar mas também dos seus pais, avós, bisavós porque no pastor alemão eu consigo voltar essas gerações se eu conseguir dados de filhotes que esse cão já teve ou de irmãos melhor ainda então isso vai aumentando o meu banco de dados tudo isso antes de ele comprar tudo isso antes de ele comprar eu quero esse cachorro e eu faço ainda uma outra questão que é o que eu te mostrei aqui antes nesse relatório eu coloco aqui em ordem em verde e em vermelho em verde são os casais digamos que esse cão seja esse aqui pode mostrar isso aqui? claro, pode Carlos só para a gente entender o verde, olha, como eu estou por dentro é o acasamento indicado o amarelo é o limítrofe é aquele que existe um risco área cinzenta a laranja, você vê como eu estudei o assunto? é o acasalamento não adequado e o vermelho é o acasalamento totalmente contraindicado exatamente o cara tem que vir para uma matéria dessa preparado exato então antes dele comprar antes dele comprar, por exemplo, esse cão eu já faço a análise desse cão com todas as fêmeas que ele tem aqui para ver se os casais que o cão vai formar se ele vai poder reproduzir com várias fêmeas ou não e aí não é que eu aprovo ou desaprovo ele diz que eu tranco a vida dele mas não é isso eu digo, olha... já aconteceu? já e você ficou puto? já aconteceu de escolher um cão claro, a gente fica frustrado 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 que o cão, teoricamente é um cão perfeito para mim só que não é um cão saudável não é um cão que pode vir dar problema para nós na criação e muitas vezes não é nem a questão de o cão em si não ser saudável às vezes ele está portando alguma coisa que a gente consegue avaliar com teste genético ele está portando alguma coisa que as fêmeas aqui do Carlos também estão elas são saudáveis também mas elas são portadoras do mesmo problema não é só questão de consanguinidade mas também você avalia ok, então vamos lá quais são além de você ter o mesmo sangue e tem uma pergunta que você se prepara você vai aqui vamos ver eu tenho uma pergunta boa mas além dessa relação de parentesco que você quer evitar você quer evitar doenças quais as doenças que a gente evita como é que a gente sabe tudo essa história toda por exemplo como é que você sabe se esse cara tem doença ou não que tipo de exame você faz e quais são as doenças que você quer prevenir maravilha na verdade a gente está trabalhando com seres vivos então a gente não vai nunca conseguir prevenir tudo 100% beleza nunca todo o trabalho de geneticista dentro de uma criação é diminuir riscos diminuir ao máximo perfeito então o que a gente faz antes de mais nada antes de trabalhar com criação de pastor alemão eu preciso estudar a raça e eu preciso saber quais são as doenças que eu preciso mais me preocupar né então a gente começa por aí no caso do pastor alemão é uma coisa que muita gente sabe a doença de maior preocupação é a displasia coxemoral né então e a displasia coxemoral não tem teste genético não tem mágica isso está em todos os cachorros está em todas as raças mas eu confesso que eu não sei porquê no pastor alemão é algo que é assim virou meio que coquenluxo é algo assim muito comum e não deveria ser é realmente na verdade por décadas no século passado foi se aumentando a prevalência de displasia no pastor alemão mas eu vou te dizer que hoje em dia já está essa curva decaindo tem outras raças que estão crescendo muito além do pastor alemão a questão da displasia e por quê? porque tem a organização mundial com sede na Alemanha né que inclusive a nossa a nossa organização aqui o clube brasileiro do pastor alemão faz parte né que é uma organização que direciona essa questão da displasia coxemoral não permite que o cão seja reproduzido se ele tem displasia coxemoral então ele não recebe pedigree ele não é ele não está apto a ser reproduzido nenhuma outra raça isso acontece no Brasil então só com isso só com a análise do próprio cão como chama essa organização clube brasileiro do pastor alemão tá CBPA ele está vamos dizer ele nós temos hoje a CBKC que dá os registros né sim e ele está então hoje se eu estou na CBKC para receber um registro um pedigree de pastor alemão eu tenho que ter também um documento dessa organização ou não? você tem que estar vinculado a CBPA que é o órgão especializado do pastor alemão é o que dita as regas do pastor alemão vindo da VUS que é da Alemanha então assim a CBPA é o órgão oficial do pastor alemão somente o pastor alemão ela emite pedigree ela não emite pedigree de outras raças como é que eu sei se o bicho se o cachorro tem uma como é que a gente avalia como é que eu sei que tem displasia geneticamente tem displasia como é que funciona por exemplo você é genético a displasia ela pode ser pode ser física em parte genética em parte se o cara tem aliás você tem um cachorro grande você tem um piso liso mano você não está ajudando em nada mas tem um aspecto genético muito importante isso quer dizer que eu tenho um pai e uma mãe como é que eu sei que esse pai e essa mãe não tiveram displasia perfeito não assim com relação ao pai e a mãe você vai saber que eles não tem displasia como? que eles não tem displasia pelo raio X pelo raio X escoxo femoral feito na idade certa com sedação da forma correta isso é obrigado a fazer dentro dessa organização do pastor alemão? é obrigado a fazer se quiser reproduzir então você tem um banco banco de informações perfeito que você pode acessar isso? na CBPA nós temos entende? agora tudo faz sentido exatamente e por isso que é tão bom trabalhar com o pastor porque a gente tem isso que não tem na CBKC não tem não temos na verdade eu faço Richard o mesmo tipo de trabalho com outras raças que eu tenho clientes de outras raças só que para as outras raças é muito mais difícil conseguir os dados porque não tem essa obrigação os criadores tem que ficar correndo atrás dos donos dos pais dos avós e aqui eu entro no site da CBPA e consigo ele baixar na hora porque se for reproduzido tem que ser tem que ser A, B ou C que são as três possibilidades de normalidade do raio X de displasia mas você me fez uma pergunta que eu queria terminar aqui de responder que é como é que eu sei que esse cachorro que é saudável como é que eu sei que ele não tem a genética da displasia é isso que eu procuro saber quando eu avalio os ancestrais dele aí você olha o raio X dos ancestrais exatamente os raio X dos ancestrais dos parentes e é só isso que interessa? quer dizer se não tem o mesmo sangue e se tem displasia? não porque daí tem as outras doenças que a gente tem que avaliar o que mais você consegue e de que forma você consegue saber isso? na verdade nós avaliamos a displasia coxifemoral e a displasia de cotovelo que é a mesma na mesma linha por raio X do cão e por raio X dos ancestrais né displasia de cotovelo é um pouco mais difícil porque entrou na CBPA há menos tempo né Carlos? então eu não tenho dados de todo mundo lá pra trás coxifemoral eu tenho né agora a gente também o Carlos aqui nós conseguimos começar a implementar porque o Carlos é uma pessoa muito mente aberta assim ele quer novidade ele quer coisa do futuro né então eu consegui implementar com ele os testes genéticos desses animais antes deles serem reproduzidos tá teste genético de que? não é de displasia coxifemoral não é de sarna demodéssica né sarna negra não é desses problemas comuns são dos problemas mais raros que a raça pode ter e congênitos é e os problemas recessivos principalmente né então o que é o recessivo? é aquele probleminha que fica escondido no cachorro ele nunca vai manifestar ele vai ser saudável a vida inteira né mas tá lá o probleminha tá lá a mutação que causa aquela doença e que tipo de por exemplo o celular dá-me o celular suelta 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 a Mãe!